Salve, salve rapaziada, iniciando mais vídeo pro canal, mais vinte pra lá, e se você não é inscrito, já se inscreva no canal, já deixa o like fortalecer, tamo junto, já sei que não é no Instagram, né, tipo o réu oficial, ok, mano, tá com uma pipa aqui hoje, não é ter só essa pipa um tempinho atrás, mas já tava com uma linha muito grossa, né Tiago, tá lá, tá com uma linha muito grossa, então, não dá pra, a linha que nós usa, não dá pra comandar a pipa muito bem, né, negão, é, porque a linha é pesada, é, isso, o vento tá favorável, ainda tá com uma linha 10 aqui, ainda vai testar com essa linha pra ver o que acontece, porque é uma rabior diferente, Ótima vez que nós testou ela, rapaziada, porque é uma rabior com fitinha pequena, agora nós tá colocando uma fitinha grande, né Tiago? Fitinha grande, bora ver o que vai desembolar isso aí, bora vamo, hein? Bora ver o que nós vai desembolar, e agora bora botar no alto, bora ver, né Tiago? Bora, bora, bora ver Lembrando, a rabela não é muito grande, certo, a rabela da esquina é muito grande, porque a suficina é grande. Isso. Não compensa colocar uma rabela muito grande, né? Não, vamos lá. Então, vamos lá. Essa aí eu lembro, essa aí ela ficou retinha, ela nem treme. Olha que é esse aqui, Thiago. Tá forte, hein? Olha, maneirinha, cara. Maneirinha, rapaz. Vai redobrando, Thiago, vai redobrando lá, ó. Puxando o treco, lá do outro lado, ó, Thiago, não ficou vinha, hein, ó. Firmar, ó. Tá pegando? Olha que bicho sobe rápido. Sobe ali, ih, isso parece um foguete, velho. Olha lá, negão. Vou dar um ritão nele, né? Olha lá de cima, Thiago, pega um lentezinho aqui, cara. Tá. Nossa, mano. Olha lá, Thiago. Olha lá, Thiago. Vai embora, ó. Volta agora, ó. Volta agora, ó. Olha lá, ó. Chegou, ó. Grava, Thiago. Tá ligado, Thiago. Pegado? Pegado. Tá ligado, hein. Olha lá, Thiago. Olha lá, ó. Pegou o grande, Thiago. Pegou o grande, ó. Pegou o grande, ó. Pensei que a linha ia pegar ela no padrão. Se deu só, acho que ela não dá balão. Se ela desce balão, a linha ia enganchar nos padrões, viu? Fica retinha, mano. Fica retinha. Show de bola, Thiago. Tá com a varda, mano. Puxou lá, Thiago. Pega o truco, tá? Pega. Eu tô vendo aí. Olha, esse é a cabeça, né, Gal? Cheguei a cabeça, ó. Vai virar aqui, ó. Vou virar um retão aqui, mano. Ó. Piscina. Olha isso. Olha a linha, olha a linha. Em cima da cabeça dele, hein. Nossa, aqui, Thiago. Nossa senhora. Olha o retão. Olha o retão, Thiago. Olha o retão, Thiago. Olha. Tá doido. Essa ficou boa no comando, essa medida, viu, pai? É, louco, mano. Será que o rasgado abriu? Abriu, cara. Você vai aparecer uma fita. Eu acho que até a fita saiu. Show, 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 show. Show de bola, pai. Show de bola, show de bola, pai. Essa aqui é a salvicuda, né, Gal? Salvicudinho. Bicuda, salvicuda. Salvicuda. Catarina tem de baixo um pouquinho menor, até esse pouquinho maior. O meio dela não ficou muito largo, né? Nem muito estreito. Nem muito estreito. Mas ficou show de bola. Já ficou bom no comando. Bom pra guerrear, hein, velho. Bom, essa aqui é boa. Você busca rapidão, você viu? Nossa, mano. Se o cara, a pipa dele for lenta, ela redola por cima do cara, rapidão. O cara nem vê. E sobe daqui a modelo. Arrasta a antena, arrasta a árvore, arrasta é tudo. Arrasta é tudo. O sol tá começando a abrir, mano. Quando esse sol começa a abrir, mano. Não, pera aí, que eu tenho que achar ela, que é difícil, viu, pai? Acha uma bicha? Achei. Ó, virou um retãozinho nela, virou um retãozinho nela, hein? Ó, tá em cima da cabeça. Pera aí, tia, aqui, ó. Nossa, eu peguei uma pra esse aqui pegar no padrão, né, velho? Ah, bicha, é rápida. Já volta no vácuo, arrastando tudo. Cheio em faca, que fica pro bico, não é rápida, lá, ó. Tá aí, ó. Feito e comprovado, e provado, né, mano? Show, viu, mano? Mano, tá aprovado. Tá pegando normal aqui. Tá, tá pegando. Show de... É, ó. Bicha, buscou daqui, meu Deus, meu amigo. Nossa, cadê a pipa, doido? Nossa, cadê a pipa, doido? Descarrega e vai puxando, né? De vez em quando, se ela der uma voltada pra trás, ela vem. De vez em quando, se ela der uma voltada pra trás, ela vem. É, ó. 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 Tá provada Mano, show, tirada de parabéns Que fez ela, ok? Então se inscreva no canal Deixa ela aqui fortalecer É isso aí galera, se inscreva no canal Deixa um like aí Transcrição e Legendas Pedro Negri